São Gonçalves, sou portugueses, 100%, também a minha mãe é com Balintés, o meu pai é das Boeiras, e nas Cezas Marízes, em 71, já podem voltar agora, em 71, e uma portuguesa é mais ou menos assim, porque em França é a situação tem 11, em 61. Eu estudei no Brasil, e houve um cara, um cara que me disse, mas então, se vocês dizem 61 para 51, dizem que 41 para 51, é 4 anos. Então, como o francês é essa língua, é um bocadinho especial, mas, cresci em Paris, estudei em Paris, fiz a minha tese no Brasil, mas é verdade que, para mim, em Portugal, é só a Costa da Catarina, a Praia, e no mesmo alto deles. Mas, desde que nasci, venho ao menos uma vez por ano, mas isso é uma história que vocês acharem de dizer. Então, o que é que eu fiz em França? Estudei informática, e mais informática, e mais informática, e depois, em 96, descobri uma linguagem chamada Java, e em França disseram que Java não não há, não funciona, é ser ou ser mais bom. Então, em 98, tirei e fui viver a Londres, e durante um bocadinho mais de 4 anos, de 98 a 2001, trabalhei para a BA System, que criou o Weblogger. Então, eu comecei de um mundo Java, em 98, com grandes lotes de 3, 4, 7, 9, 6, os que fui embora. Então, eu peguei um Java e um Java da CT. E em 2004, como todos, descobri Spring, Gaibernet, etc. E em 2006 ou 2007, voltei para o mundo Java E, e gostei daquilo, era o Java E5, e depois até escrevi em inglês, em inglês. E também fiz parte do Java E7, escrevi no Java E7, escrevi no Java E7, e por acaso hoje faço parte do Java E8, e também do Java E7. Então, isso é o meu propósito, no mundo Java. O que é o cincar? Context and independence in English. Quem conhece super bem. Quem conhece bem. Quem ouviu falar. Quem ouviu falar. não, na verdade, não. Infelizmente, também não poder fazer uma piada que funciona muito bem em França. CDI, em França, quer dizer um contrato de duração indeterminada. Mas não é verdade. Context and independence injection é uma especificação do segundo mundo Java E, na versão 6, e começou na 1.0, é tentar fazer muitas coisas, talvez, mas começou com a Dependence Injection, e depois a CIDA faz um montão de coisas, também faz um Context Management, que vamos ver o que é, de intercepção, decoração e também tem um Widenless, um Widenless, mas, vamos ver, bem simples, não é tipo o JMS. CDI também é uma coisa que não vou mostrar hoje, mas permite fazer distinções ao modelo Java Air. Então é uma coisa que se mete em todas as especificações, está hoje na versão 1.1 e na versão 1.0, ainda vai mais coisas dentro do Java Air. O que eu vou apresentar hoje é o que é que a gente pode fazer com o CIDA. Não dentro do Java Air, mas não. Aqui está a história do CIDA. Vem do mundo CIDA. Quem mexeu bem com o CIDA nos anos 2005, 2006, 2007. CIDA que foi um framework, foi criado pelo Gavin King. O Gavin King é o pai do internet. E o Gavin King criou o CIDA com a inspiração do Spring, mais tarde do Juice, várias coisas. E achou que o modelo CIDA era interessante, faltava no Java Air. E foi o mesmo tal do Gavin King que criou o CIDA dentro do Java Air. Não é fora, é dentro. Coisa que o Spring nunca fez. Spring foi sempre fora do Java Air. Quem utiliza Spring? E os outros, o que é que fazem? Tome cá. Swing. Bom... Como é que está? Uma mãozinha ali. Tens coisas para dizer isso. Sabes tudo. O CIDA chegou na versão 1.0 no Java Air. 1.1 na Air.7. E hoje estamos aqui. Temos a abelhada 2.0. Que vai sair em 2.0. Pronto, aqui está a história do CDI. Disse o que é que fazia, mais ou menos, depois vamos ver. E se querem então utilizar o CDI hoje, Há duas implementações. Há uma terceira, que enfim, é menos conhecida. Tem a web da JBoss. Que se encontra no mundo JBoss, igual que vai. E também no GlassFish e no WebLogic. E depois tem um Apache, com o WebBeans. E esse encontra-se no Apache Tommy. Não é? É. Pronto. E o IDM. O WebSphere. E o novo aqui, que saiu a corte. O Liberty. Pronto. Agora já sabem que podem ir na net. Utilizar o Weld ou OpenWeb. Já sabem mais ou menos, o CDI dá onde é que vem. O que faz. Mas agora vamos ver o código. Diz lá uma pergunta sobre o software anterior. Há grandes diferenças nas implementações? Ou o limite, ou se não é adaptado? Não, se não é chato. Uma especificação é papel. Uma implementação é um framework que implementa este papel. E tenta fazer outras coisas. E é verdade que o Web, como vem de um JBoss, tem muitas extensões para o JBoss. E o WebSphere também tem mais coisas. Vem de um da Apache, o Delta Spark. Que fala ao fim. Mas os dois fazem o mínimo. E cada um faz coisas a mais. É verdade que o Weld faz muitas coisas a mais. Porque é... Hoje está mesmo no core da JBoss. Então... Hoje vamos ver o código. Está bem? Vou mexer aqui no computador. Vamos ver o código. E para explicar o CDI posso fazer um well over da injeção. Um well over da intercepção. Um well over... Não sei o que mais. Mas não. Vamos criar um web app. Um web app. Vamos criar. Vamos criar uma coisa para dar. Com páginas. Com base de dados. Que faça mais ou menos algumas coisas. Porque senão fica muito imitido pela rua. E então... Para criar um web app. Rápido. Em alguns segundos. No mundo já. É... Impossível. 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 Porque é complicado. É preciso isso. E aquilo. Então vou utilizar uma ferramenta. Deixei-se. Deixei-se. E vocês vão ver quem liga. Mas... Eu vou primeiro ir depressa. E fazer uma aplicação web. De verdade. Que tem um base de dados. Uma data source. Enfim. Que faça... O que é isso? Ai, António. Porque já temos que estar o Krum. É importante passar. Sim. A grande parte que estás por ter pecado. Se é lá durante o Iberto. Mas... Não. Também é o único slide. É o único slide que tem na... Mas se contas o Krum já está por ter pecado. São duas horas fortes. Mas vou dizer que havia... Havia bola nesta... Havia bola. Havia Portugal contra... Não sei o quê. E ninguém vem. Havia tudo a ver a bola. Não. 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 Isso foi o Duas Goas. O que é? NEl portugal contra a bola. Não. Eu não sou. N еще 0i33 6. Na Libertarias. Que vai buscar a bola grande e perdendo a planども입니다 para que passee. Não há cuidado. É. Nunca disse. É, hoje não há nada. Que seria? Pronto, vamos ver Forge permite-me fazer coisas rápidas e todos gostam. Vamos criar uma WebArts, enfim, quando diz vários sou eu, senão vai ser longo. Vai ser muito interessante. Vamos ter um Entity com uma base de dados. Esse Entity representa um livro, tem um título, um preço, um desconto, um ISBN. E vou fazer uma aplicação Web GSF, não vou fazer coisas sexys, tipo angular, coisas assim. Então vou ter um BackendBeat, que faz tudo. Vai fazer, é uma aplicação de tipo CRUD. Create, Meet, Update, Entity, Entity, etc. Uma coisa simples, com 4 páginas, uma para trilhar, uma para ver, etc. Depois vamos mexer com um Lucid. Vamos por Lucidiar um bocadinho para os livros. Um Book Entity, um BackendBeat, 4 páginas. Vamos? Tentamos. Para isso, podem ver, assim, vou utilizar o Forge, que pode ser utilizado em script, em shell script. E o Forge, quando aperto a tecla Tab, diz-me que posso fazer isso tudo. Versão, na carreira do Tab, versão 2.16.2. O que é que eu posso fazer? Por exemplo, há um comando que chama-se Project New. Do nome do projeto, CDI Talk, e também até queria, via um System, vou utilizar o Maver, mas também queria ser o Gravel ou fazer assim. Então, rapidamente, vou utilizar as possibilidades do Forge para criar um projeto. Pronto. Ok. Vou ver o que é que ele fez. Vou no IntelliJ-E. Quem utiliza o IntelliJ-E? Eu! Os meus outros clubes utilizam o IntelliJ. Seca! Talvez um deles ganhe uma licença hoje. É claro. Boa. Podes tirar o meu nome da vista. Hã? Podes tirar o meu nome da vista, em perto da frente. Obrigado. Estou comigo e com isso. Pronto. Não tens grande coisa. Criou uma estrutura, Maver. Então, aqui tem um SRC, Maver, Java, vazio. E um Colexamento. Diz, olha, é um A e tem umas coisas aqui. Nada de especial. Bom. O que eu quero fazer é criar o meu Book Entity. Então, para isso, posso fazer aqui, New Entity, Don't Know Book. O que é que aconteceu? Primeiro, o meu POM XML. Agora tenho uma referência. Rapidamente, temos um Persistence. Sistence. XML com a internet. Mas, também, se queria, podia utilizar outro tipo. Podia utilizar o Eclipse Link. Open JPA. Mas, agora, utilizei o Iberdeck, que é bem de facto. E depois, terminou o Book Entity. E, o que ele fez, o Project, criou um ID, uma versão, ToString, HashProv, enfim, umas coisinhas. Mas, o que eu quero dizer é que, esse Book Entity, tem um atributo que chama-se Title. Title. Prontos. Title. Tipo Stream. O que é que tem mais? Tem o ISBL. Os dois do mercado com esse ISBL. Prontos. Também de Tipo Stream. Fiz 21. Agora, vou pelo preço. E, essa vez, o preço, vou dizer que é Java Length. E, também, vou pôr um descalte. Mas, essa vez, vai sempre frente. Discount. Prontos. Prontos. Tirou um Entity. E, agora, falta um Alternate. E, vamos utilizar o Login Face. O que eu posso fazer agora, é dizer, olha, em Spring Boot. ProBider. Aqui tem o JDSF e o Angular. Vou utilizar o Average Raspberry. Vou usar Faces. E, vou dizer, olha, faz umas páginas web e um Backend Bin, para o meu Book Engine. Prontos. O que é que ele fez? Um monte de coisas. Começou a recriar o meu Backend Bin. Aqui, tem uma conversação, acesso à base de dados. Faz um monte de coisas. Tenho aqui, o que é importante para nós, também, é o Beans XML. Eu, depois, falo disso. O WebExML, já tem umas páginas de erro e tudo. E, sobretudo, as minhas páginas. Para criar um índice. Será que funciona? Vamos ver. Espero que sim. Vou utilizar o Alphi 9. E, vou fazer um Diploi. Cruzar os dedos. Silêncio. Atenção. O Alphi. Pronto. O que é que eu posso fazer com isso? Criar a vida. Dar um preço. Dar um preço ao livro. Seio. Posso criar mais da vida. Pronto. E, agora, eu tenho dois. O Itnum. É muito difícil. Pronto. Posso pôr um desviante. Para fazer um update. Voltar à lista. Vou neste. Também posso editar. Fazer um delete. Coisas simples. Permito-me fazer uma aplicação equivocada. Foi minutos. Mas, para aqui, agora. Não é mesmo. Pronto. E, enfim. Agora, a partir disso, vou pôr algumas coisas do CDI nesta webata. Perguntas? Puxa. Eu fiz um download assim, em um minuto e meio, e não há... Eu nem... Funcionou! Estou lá nos dedos. Pronto. Agora temos a nossa aplicação web. Vamos poder ver uma das primeiras coisas importantes do CDI nTI. Dependency Injection. O que é isso? Como é que eu faço uma classe que depende de uma outra classe? Pode ser um EJB. E depende de uma Data Source e, enfim... Como é que eu faço? Como é que eu faço? Com o CDI em um centro... HATINJACK. 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 HATINJACK para tudo. Quais. E esse HATINJACK, então, como é que funciona? É muito simples. Põe-se no Atributo, assim... E enjecta o NUMBER. JADREATOR. Pode ser um PODJOG. E enjecta um serviço. Pode ser um EJB. O que é importante aqui é que utilizamos sempre o HATINJACK. E esse HATINJACK pode ser em Atributos, no Constructor, assim... ou, se não, nos SERES. Simples. O HATINJACK funciona, mas precisa de um ativo que se chama-se BIDES, etc. Há uma coisa muito importante no CDI, é a diferença entre um ARCHIVE e um BINARCHIVE. Um ARCHIVE é um JAD ou um A que não tem BINES, etc. E o BINARCHIVE é um JAD ou um A que tem BINES, etc. A diferença é muito importante, porque se vocês têm um A com vários JADs, no período do deploy, o CDI abre o barco e pega nos JADs todos e diz, olha, esse tem BINES XML? NÃO. Pronto, deste lado. Esse tem BINES XML? NÃO. Deste lado. E este tem SIM. SIM. Abre aquela coisa e faz o que te chama de BINES DISCOVERANT. Abriu o JAD e agora vai dizer, olha, aqui tem um BIN, aqui tem outro BIN, aqui tem um ATINJACK, etc. Vamos ver depois a diferença entre um ARCHIVE e um BINARCHIVE. É só para dizer aqui, é só que o BINES XML e funciona. Funciona? Vamos ver. Especa-se. Então, voltamos à nossa web. Tenho aqui o meu ATINJACK, um BINEMIN, e para criar um NUMERO, para persistir no NUMERO, na base de dados, vou pedir ao ISBN Generator de criar um NUMERO, que começa por o NUMERO 3. O NUMERO 3. Ele vai criar um NUMERO e só depois é que posso fazer um PRECISTE do meu livro com esse tal NUMERO. E é só por um ATINJACK e pelos textos não funciona. Vamos ver. Vamos ver se funciona, se é preciso só disso ou não. Vou começar a criar a minha interface. NUMERO GENERATOR. Java New Interface. NUMERO GENERATOR. E vou por isso num paquete que vou chamar NUMERO. NUMERO GENERATOR. Pronto. Está aqui. E esta interface tem uma method de chanses de GENERATE NUMERO. NUMERO. Pronto. Está bem? Agora vou precisar de uma implementação. Da implementação, vou fazer CDI. O meu BIN, vou dar o nome e vou chamar ISBN Generator. Isso vai implementar o NUMERO GENERATOR e o GENERATE NUMERO. Então isso vai criar um NUMERO que começa com 13 e depois vou fazer uma coisa assim. Pronto. Chega. Tem o meu BIN, que não tem nada de especial. Tem a interferência aqui, também não tem nada de especial. E vou voltar para o meu BIN. O BIN é que faz TIN. Também aqui vou pôr a logicatura. É uma pergunta. Uma pergunta. Criaste a interface e a classe, a implementação no Forge, mas ele não fez absolutamente nada. Seria igual a nenhuma classe, não é? E vais ver, eu vou passar de um ao outro. Então é só ter um BIN mais depressa, mas... Ok. Porque como usaste um comando específico no Forge, a CDI ou o New CDI. Sabes porquê que eu utilizei o CDI bem boa? Isso, o CDI no New BIN... Porque já que o teu lá no BIN seja meu. Exato. Podia ter feito isso. Certo. Mas depois... Tinha que lhe dar o package name. É preguiça. Certo. Porque quando existe alguma coisa, mas... Podia haver aí alguma coisa... Sim. Não, mas tem razão porque o Forge não sabe nada, não tem arquivo próprio dele, não tem caixa, não tem nada. Certo. Ok. É só preguiça. E... Um inflamato que tem sido. Tem. Isso. É muito importante. Qual é o futuro do baguete, cara? Incrível. Vou dizer, olha... Tenho a minha linha por face... E disseram que podia fazer um BATONJACK. E que funcionava. Está bem? Nada de especial. Agora... Aqui é que faço o meu PERSISTIC. Então... Antes de fazer o que preciso na base de dados... Vou fazer... Book. Set ASBM. E... Vou evocar... A meta... Generate na mão. Está bem? Depois faço o meu PERSISTIC. Bom... Vou ter que fazer... Um Deploy. Redeploy. Do task again. Do task again. Não. E depois eu escuto porque... Se quiseres. Mas sim... É... Ah... Vês... Por acaso... Aqui... Acho que tinha sido EXTEND. Se quiseres... Também escuto porque... Então... Será que funciona? Então... O... Parece que sim... O Deploy... Aconteceu... Agora... Vou criar o meu livro... No... Quem diz que... Funcionou... Só o Attingect da Funciona. Dois... Aperto 4... Estou confiante. Quem diz que... Não, Funcionou... Se não pode... Faltar alguma coisa... Alguma coisa... Tal... Encovim... Quem... Não tenho nem ideia do que esteja a falar... Não entendo... Funcionou... Puxa... Funcionou... Faltava o quê? Ele não estava a esperar. Mas como tu usaste aquele comando no Forge, ele criou o outro lado de frente. Não, o Forge não fez imagina aqui. Mas, as pessoas que vêm do mundo superior dizem sempre que não funciona. Falta examen. Ou senão, o que também poderia ser, Aqui falta um arpompona, ou uma coisazinha. Está bem? Nada. É verdade que não mostrei uma coisa. O BINOS XR. Eu disse, mas vê, então acontece quando há o BINOS XR. O BINOS XR está vazio. Não há água. Está bem? Nada. O CDI foi criado em 2009. O SPRING em 2003. Em 2003 era o XR. Em 2009 o modelo era o SPRING. Esse modelo está mais próximo do JUICE. Do SPRING. Mas, cada vez que eu digo, funciona, há sempre um ou dois gatos. Não é. Não funciona, há sempre aqueles que vêm do mundo superior e os outros ninguém sabe. Funciona. Por que é que funciona? Porque... E vamos ver agora outros exemplos. É que no BINOS XR. Eu fiz um Watt Inject da interface. E a implementação só tem um. E o CDI é um. E o CDI é enolado e virgoleta. Já que só tem um, dois. Está bem? O CDI é o LOSE COPLING STRONG TYPING. Funciona muito com o tipo. Então, há uma interface. Tem uma implementação deste tipo. E como só tem uma, do outro. Então, é que é muito a ver com o tipo. Do Robson. Você disse mais a outra? Eu ia fazer outra pergunta. RORIS MAIERS. Vamos ver agora já. E se tirasse o CITANIEL? Ou o BINCE da CITANIEL? Não. Não havia nada para chegar. O CDI não confia saber se o ORGUNY é lá. E se apagasse o BINCE da CITANIEL? Sim, se apagasse o BINCE do CITANIEL. Ia funcionar? Não. Não? Não. Mas acho que no 1.1 deixe-me ser personal. No 1.1 não é preciso. Agora, o que é o DOING? Deploy. 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 Nem Deploy. Nem Deploy. Não funciona. Nem Deploy. Agora, apaguei o meu aqui. CTRL-0. E agora funciona. Sem o BINCE XAML não funciona. Mas é verdade. Ouvi por ali. No 1.1. No CDI 1.1. Há casos. Que já funciona. Mas nesse caso. Não é por acaso. Nem funciona mais. Vamos falar mais depois desse BINCE XAML que traz a magia toda do CDI. Que já fica muito importante. E uma pergunta aí que era. Então. Se há dois. Duas implementações. Ou como é que a gente faz? A gente distingua. Um número. E como eu disse. É muito importante. O tipo. Isso é o tipo. Strength. Integer. Number Generator. O tipo é muito importante. Mas depois. Quando há dois. Do mesmo tipo. Então. Como é que a gente faz? Vamos dar um nome. Que se chama-se de. Qualifier. Agora vamos ter. Já que temos o ESPN Generator. Vamos ter um segundo. O ISSE. Que faz os números. Começa por um número 8. Esse é o 13. Esse é o 1. Se faz isso. Meto no JBOS. Estudo. É NÃO блокionado. Vamos ver depois. Que no CDI. Tudo chama-se. Default. E ajeta-me. A implementação. Tu94. What is this? A implementação é. A que está na direita. ANAGRETE. ele também tem o mesmo nome o mesmo tipo interface e o mesmo nome vamos ter que encontrar nomes diferentes então vamos criar um nome um nome que ele gosta está bem este nome, o 13 digits pronto, achei que nesse use case o 13 digit era um nome bom e então se quer dizer então injeta essa implementação vou dizer injeta 13 digits e se quer outra é só dizer injeta 8 digits então esse nome é o que a gente chama qualifier adaptação vazia ou não podem pôr os membros que quiserem podem pôr o que é importante é qualifier tem uns novos o 13 digits agora podem dizer injeta a implementação o número de generators que se chama surfing digits isso não é que nada é como se fizesse o default injeta o serviço do Python service o default depois é só perdendo o nome e dizer olha o surfing digits é esse e o meu 8 digits e o meu 8 digits é aqui a gente poderia ser de jogos já não, 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 não adoro sharp a minha filha de 10 anos já é super sharp a minha pergunta é a seguinte a minha pergunta é a seguinte tu consegues ter uma implementação default e a outra chamada sim não, se quiseres fazer outra implementação depois que está a fazer alterar todo o código que temos para cá exato, exato sim, pode tinhas o que é assim não, está assim então vamos ver agora vou fazer exatamente isso vou ter uma segunda implementação olha e agora não vou utilizar o J-Boss forte, vou fazer um Topicaste também é coisa previsível e funciona muito bem tenho um ASC agora e esse começa por número 8 Deploy Deploy Bang Ambiguous Porquê? Porquê se chama-se Default Então agora vou utilizar o Forge e vou fazer New Qualifier Name 13 Digits e o outro vou chamar de Wait Oops Então bug 8 Digits Nada especial no Qualifier aqui 13 Digits também vazia e agora e agora é só dizer olha o ASBN é o Certain Digits e o ASSN é o A Digit Deploy Deploy Funciona? Não Não Exato o Default não existe então então agora tenho que ir e dizer Injeta-me o 8 Digits agora em vez de começar o 13 Deploy o 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 depois o 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